Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, muito obrigado por todos os likes, por todos os comentários e hoje nós vamos estar mostrando algumas tecnologias aqui da Touro, vou tentar mostrar o máximo que eu puder, o máximo que eu lembrar, galera tem muita coisa aqui bacana e vamos lá, vamos mostrar os detalhes aqui internamente da picape e ver tudo que ela tem de melhor para oferecer para o motorista, a gente sabe que hoje em dia os carros estão muito caros, não está nada barato, então vamos ver os recursos que ela oferece pela grana que tem que pagar, né? Bora lá galera, espero que vocês curtam esse vídeo, acompanha aí! Fui! Vamos começar aqui pela parte de trás, aqui para mim ó, o banco está no limite, tá galera? Eu tenho 1,77m, mas eu estou bem à vontade lá na frente e fica uns dois dedos aqui ó, mas não impede de você esticar o pé nem nada ó, tá tranquilo, entendeu? Se você fechar aqui você acaba até pegando aqui, mas assim, tá tranquilo, entendeu? Não tá ruim, mesmo que meu pé né, a minha altura aí esteja regulada para mim lá na frente e eu estou bem confortável lá na frente né, aqui atrás ó, fica bem rente, mas normalmente a gente anda assim né, então tá com uns dois dedos aqui tá de boa, não tá ruim não, aqui é elevado ó, você tem uma visão bem elevada, legal para quem vem, vai aqui atrás, enxerga direitinho aqui né, aqui, deixa eu colocar um LED, nós temos entrada USB e uma tomada de 12 volts, isso é bem legal né, e aqui é um porta celular, ele é até fundo, você colocar o nosso celular aqui para tá carregando, eles optaram isso aqui e não colocar entrada de ar e eu gosto né, mas se tivesse essas tomadas aqui, entrada de ar aqui seria top, que aí o celular a pessoa se vira né, para colocar aí, sei lá, aqui no meio né, algum outro lugar aí, você colocaria né, tem porta revista dos dois lados, isso é bem bacana, aqui ó, na alça de segurança, que legal, a luz ó, deixa eu tirar o LED para vocês verem direitinho, pera aí, aqui, tá vendo ó, você dá um clique ó, olha que bacana, ela apaga, ó um clique, acende, olha isso que legal, de carro premium isso aqui hein, premium né, como o pessoal fala aí, ó, a alça sobe suavemente, aqui tem um porta cabide ó, que bacana, para você colocar, né, sua roupa, alguma coisa assim, muito bacana isso aqui, dos dois lados tá galera, é a mesma coisa ó, apertou, ligou, apertou, ela apaga suavemente, olha que bacana, tudo aqui é bem né, suavemente, legal pra caramba, ó, porta cabide também, do lado do passageiro, do lado do motorista, na parte de trás, isso aí é bem legal, aqui eu já falei para vocês, tem outro vídeo, mas aqui é tudo, tudo plástico né, não, mas é um plástico de boa qualidade, não é ruim não tá galera, o som é muito bom, pena que eu não posso mostrar aqui, por causa dos direitos autorais né, mas o som da picape é muito boa viu galera, inclusive eu falo que é igual ou melhor do que da X-Port, que tinha o som da Sony assinado, então a qualidade do som é boa aqui, aqui tá bastante vento galera, não sei se vai atrapalhar a gravação, mas ela tem antes magamento nas quatro portas tá, as quatro portas, achei aberto aqui, vou dar um clique aqui ó, 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 tá vendo ó, ela volta tem um anti esmagamento ó, muito legal né, aqui na frente, deixa o vento, olha o vento, pera aí galera, deixa eu passar esse vento aqui, aqui e vai ouvir nada aqui na frente também tem colocou a mão ó desce na hora ó muito bacana né então tem nas as quatro portas aí os vidros tem antes esmagamento isso é muito legal aqui nós temos carro carregamento por indução funciona tá galera já testei como tô gravando aqui com o meu celular não tem como mostrar pra vocês mas depois qualquer coisa eu coloco da minha esposa aqui eu mostro pra vocês mas é só com o carro ligado tá funciona com as portas fechadas o carro ligado vai acender uma luzinha azul aqui tá carregando o celular não pode deixar a chave do carro aqui tá porque senão você pode danificar a chave do carro tome muito cuidado não coloque sua chave aqui do carro aqui tá tem que deixar aí pelo menos uns 15 cm distante então costumo deixar aqui ou aqui também ó tem porta-objetos pode deixar ou deixar a chave no bolso aqui ó o airbag que eu falei aqui tem que o porta-luva desce macio ó tranquilamente temos luz interna no porta-luva isso é muito bacana o ar aqui galera e é é de duas zonas tá é mas olha lá ó tá vendo isso aqui acabei acionando ele deixa eu ligar o carro então é individual ó ó vou mexer aqui ó ela é um 20.5 o outro 19.5 ou eu deixo tudo igual aqui desliga ó olha aqui desliga a tela a tela ó ó aqui liga a tela então é bem bacana deixa eu desligar esse ar Aqui eu posso regular também o ar Aqui o volume Do rádio Aqui temos a tecla Sport Desse daqui pro top O que está faltando? Um assistente de rampa Aqui seria o 4x4 O assistente de declive O resto tem tudo Igual a stop de linha Desliga o sensor, liga Aqui desliga o sensor O assistente de faixa Se você quiser desligar E aqui só faltou dois Que seria a tração 4x4 E o controle de descida que não tem O resto tem tudo Aqui no caso Teria que ser Teria que estar com a diesel Que só tem diesel 4x4 Que bacana Aqui pro passageiro Temos luz Aparentemente Essa luz aqui pra mim é LED Tá galera Aparentemente parece que é de LED Aqui se liga a luz Aqui se liga a luz também Normal Aqui é o comando Do antiofuscante Seria o espelho fotocrômico Aqui é pra você Em caso de emergência Você pressiona e segura E vai mostrar a localização do seu carro Onde você tá Aqui é pra conversar com a pessoa Se precisar É como se fosse aquele Da Chevrolet Que o pessoal já conhece Tem uma central Que você consegue conversar Pedir dicas Alguma coisa assim Confesso pra você Que eu já tentei Mas não deu certo Aqui porta-objeto tem bastante Tem na porta Dá pra colocar uma garrafa Ou uma lata também Aqui tem puxador Aqui você pode colocar mais alguma coisa Ou aqui Ou aqui Você escolhe onde você Vai usar pra fechar a porta Mas é tudo com Um acabamento Emborrachado Aqui também Porta-copos Aqui também Aqui É bem importante Isso aqui tudo Bem emborrachado É legal Então é Aqui também Você pode Colocar a carteira É bem fundo Espaço Aqui tem até um Porta-lenço Pode colocar também Legal pra caramba Aqui como eu já mostrei Como eu já mostrei Em outros vídeos Você consegue levar O descanso de braço Pra frente Pra trás Isso é bem bacana Cuidado Do cinto Tudo bem forradinho Isso é legal Não tá Riscando Nem fazendo barulho Aqui você tem Uma alça também Pra quem gosta De segurar Em alça de segurança Tá cheio aqui Tem aqui Tem aqui Tá cheio de alça de segurança Aqui também É meio que Emborrachado Se não for emborrachado Lembra uma borracha Isso aqui Dá pra você colocar Alguma coisa aqui em cima Tem sensor de chuva Sensor automático Dos faróis Tem bastante coisa Galera A gente vai estar mostrando Aí Ó aqui Eu liguei Que bacana Bem-vindo Leandro Aí sim Aqui ó Você coloca no D Jogou pra cá Você muda as marchas Ó Como você quer Você pode trocar de marcha Por aqui Manual Ou Nas borboletas Tá Nós temos borboleta Aqui também Isso é bacana Pra caramba Aqui ó Eu já andei Mexendo na configuração Do veículo Depois a gente vai testar Já vou mostrar pra vocês Ó Você tem tudo ó Espelho Limpadores de para-brisa Meu Você tem todo o controle Do carro aqui Legal pra caramba Aqui ó Sistema de segurança Assistente de direção Você clica aqui É Eu deixei tudo no médio Tá galera Que tava no curto Então eu acho que o assistente Deve durar um pouco mais Se ele tava durando Em média de 4 segundos Talvez dure em 6 segundos Aí Deixa eu colocar aqui Autonomia Não Esse aqui do ABS Controle de faixa Ó Eu deixei No médio Tem até Eu tava no curto Posso deixar pra Interferir mais tarde Né Então depois Vamos ver como é que vai se comportar Aí no médio Aqui eu deixei tudo Tudo no médio Aqui é o volume A gente vai fazer um teste Daqui a pouco E vamos ver como é que vai se comportar Aqui eu vou mostrar algo legal pra vocês também Deixa eu ligar ela Isso aqui eu descobri sem querer Galera Foi sem querer Não sei se vai dar pra Ó Eu vou pegar mais ou menos aqui Eu venho aqui no botão Ó E coloco Pro passageiro Tá Eu coloco pro passageiro Pra usar essa função Que eu vou mostrar pra vocês Do retrovisor Então eu coloco aqui no passageiro Eu engato a ré Eu não lembro mais Eu não lembro o nome dessa função Mas dá pra ver aí Né O controle Presta atenção aqui Ó Eu vou tá engatando a ré Ó lá Ó Viu? Retrovisor mexeu Ele abaixou Então aí eu tenho uma visão Muito bacana Ó Pra ver a roda Tudo pra não pegar Isso aí é Volkswagen É Trouxe essa tecnologia Eu lembro que na Saveiro Né Ó Vou colocar no P Ó lá o retrovisor Voltando ao normal Tá vendo que bacana? Vou colocar na ré de novo Ó Olha lá que bacana Então é muito interessante Essa função Aí ajuda bastante Na hora de estacionar Mas você tem que tá Tem que colocar aqui ó Pro retrovisor direito Né Passageiro Ó Se eu voltar normal Aí não acontece nada Eu vou Vou mexer Olha lá no retrovisor Não vai acontecer nada Ó Ele não mexe nem nada Então se você quiser Usar essa função Você tem que Colocar aqui Tá galera Galera Aqui essa tecnologia É muito bacana A gente vai tá Mostrando pra vocês Que Aliás Nas curvas As filia demais Quando você vira Pra esquerda e direita Só que você tem que tá Com o farol ligado Aí o farol de milha Faz essa função Que tá clareando O lado que você tá Virando a curva Tanto pra direita Quanto pra esquerda Olha lá que bacana Muito bacana Essa tecnologia Olha lá galera Tá vendo ó Tá carregando O celular ó Pedi pra minha esposa Colocar o celular Pra vocês verem Essa função Olha que barato Tá carregando Olha lá Fica azul Quando tá azul Que tá carregando o celular Muito bacana né pessoal Vai colocar de novo E olha lá Tá carregando Bem bacana né E a dona Cindy Quem tá com saudade Da Cindy Ela cende no celular Mantenha-se à esquerda Fala galera Estamos aqui Vendo o assistente De faixa Muito legal As marchas Desse carro aqui Eu tenho notado Que são bem longas Aqui tá verdinho O painel Tá mostrando O assistente De faixa Amarelo é quando Eu tô Tô querendo comer Faixa Ele quer Atuar pra mim Vou tirar a mão No volante Aqui é uma reta Não vai dar pra ver direito Mas ele vai apitar Após 400 metros Ele pede pra mim Pegar no volante A cada 5 segundos É um auxílio De faixa Aí galera Essa daqui É a função Que tem no celular É Muito legal Essa função Mostra o local Do carro Aqui mostra Pressão de pneu Segurança Freio e suspensão Muito bacana Você consegue Comandar o carro Pelo celular Vamos supor Legal Ele demora um pouquinho Porque ele manda Pra Fiat Olha lá Ligou o carro Galera Olha lá Deu ok Desligaram o carro Aqui ó Desligou Olha lá Eu posso abrir o carro Aqui mostra a função Do combustível A quilometragem Que tá Muito bacana O tempo que resta Pra fazer revisão Então é muito legal Essa Aqui mostra O nome do carro O touro Então é muito legal Esse aplicativo Que você usa Através Dos comandos Aqui Pra Tá aqui Se eu apertar Ele pisca o carro E dispara a buzina Pera aí Que eu vou pôr O código aqui Aqui eu aperto Luzes e buzina Se você quer identificar Onde tá o carro Que bacana Ele vai reconhecer Demora um pouquinho Porque ele manda Pra Fiat E a Fiat Manda o comando Pro carro E aqui ele para Muito bacana Né galera Nossa É isso aí Fizemos até O segurança Do shopping Aparecer aqui Umas duas vezes Que vocês não viram Mas tá bom E bora lá Vambora agora É isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Ficou muito longo Então eu só Mostrei um pedacinho Aí Da assistente de faixa Só que numa reta Não tem muita graça De ver né Mas Vamos fazer logo Mais uma viagem Aí eu gravo Direitinho O percurso Até que eu andava Pro X-Sport E ali vocês vão ver Eu explico a diferença De um carro Pro outro né A gente Coloca o assistente de faixa Pra Tá rodando ali Vocês estarem Acompanhando É legal pra caramba Tá bom galera Vai ter mais vídeos Aí legais Da Fiat Toro Então aguardem aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Apesar de ter ficado Muito longo né Mas espero que tenha Ajudado vocês Qualquer dúvida Comente aí Nos comentários Que a gente responde Tá bom galera Abração Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Fui Tchau 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 Tchau